Então vamos lá galera, hoje chegou finalmente o trailer oficial aí do Neymar, essa daqui pra quem não sabe é a skin com os seus estilos, tem esses 4 estilos chegando pra gente, o trailer eu vou deixar no final pra aqueles que não acompanharam, mas é bem curtinho, então deixa aí já no comentário se vocês gostaram dos estilos ou não, vou trazer todas as informações pra vocês nesse vídeo aqui, então já deixa seu like aí, se inscreve no canal, também se puderem tá me apoiando na loja vai tá me ajudando muito, beleza? Então vamos lá, aqui fala sobre o Neymar né, que ele vai chegar, as tarefas vão tá chegando pra gente apenas no dia 27 de abril, então não tá disponível pra vocês chegarem lá fazendo a tarefa, além disso a gente vai ter um campeonato, onde você vai tá podendo ganhar chuteiras do Neymar Jornal da Puma e também uma central de Ilha do Criativo aí pra gente, então até vou mostrar aqui pra vocês tá, isso aqui é um dos estilos que vai ser o que você vai liberar primeiramente né, então você tem o Neymar, tem esse estilo aqui do Puma, aqui eles falam Puma né, um Puma azul e vermelho com a picareta e também os acessórios aí tá, e aqui tá as missões tá, a primeira missão que você vai tá liberando o brinquedo, que é essa bola aqui, e também o estandarte, o estandarte que é esse daqui, o do 10, é, você vai ter que conversar com o jogador, e também provavelmente o Neymar vai virar um NPC no jogo, então na terça-feira eu já trago pra vocês a localização, então se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí, se vocês ficarem por dentro aí, que na terça-feira assim que lançar eu já trago pra vocês. Conclua três tarefas de jogador de futebol da Ilha, um bom jogador sempre ajuda os companheiros, desbloqueia a tela de carregamento artilheiro com a temática do Neymar, então vamos ter aí algumas missões aí jogadores de futebol da Ilha, e bem provavelmente esse jogador ele vai dar essas missões, porque por enquanto a gente não tem nenhum vazamento, mas essas missões também podem vazar na atualização, tá? Vai chegar na terça-feira. A gente vai ter essas missões, a gente completando aí três tarefas, a gente vai desbloquear a tela de carregamento, tá? Completando cinco, a gente vai desbloquear o traje do Neymar, faça um lançamento de 500 metros com o brinquedo bola de futebol como o Neymar, e aí você vai desbloquear o acessório para as costas, troféu joinha, deve ser esse troféu aqui, beleza? E aí por último, marque um gol com o brinquedo bola de futebol como o Neymar, aí você vai desbloquear a picareta golpe do Jaguar. Ah, tem mais uma aqui, elimine três oponentes como o Neymar, conclua esse objetivo para libertar o seu interior primal, que bem provavelmente seja esse estilo aqui. Essa tarefa desbloqueia o gesto, um gesto embutido para o Neymar, que desperta uma de suas formas primais, então quando ele faz esse gesto, ele se transforma aí na besta enjaulada, né, no Puma, beleza? Então tá mostrando aí pra vocês. A outra variante, que é a variante aí do Brasil, né, no caso verde, azul e amarelo, a gente vai liberar ela quando a gente completar um certo número de tarefas épicas, então a gente tem as tarefas toda quinta, e assim que a gente for completando essas tarefas, a gente vai liberando aí os estilos. O estilo além da roupa, ele também muda a asa delta e a picareta, beleza? Então aqui tu mostra as recompensas que podem ser desbloqueadas, assim são em ordem. Spray, o pai tá on, emote com chute furtivo, gesto de comemoração tá favorável, asa delta, acrobacia aérea e estilo do canarinho. Então essas são as recompensas que podem ser desbloqueadas com as tarefas épicas, então conforme você vai completando tarefas, você vai desbloqueando em ordem esses itens aqui. Dessa vez veio bastante item, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, que é só que a gente tem 3, 4, 5, 6, 7 itens pra tá desbloqueando, fora aqui que a gente tem mais itens pra tá desbloqueando, então eu acho que de todas as skins secretas, essa foi a que teve mais itens pra gente tá desbloqueando. Se eu tiver errado, vocês deixem no comentário aí, tá? Não tem medo não, pode deixar que nós fala, beleza? Então aqui fala que tem 4 versões diferentes, 2 formas primais e 2 do Neymar normalzinho, tá? Fora isso também fala sobre que a gente vai ter algumas loucuras no criativo, né, no dia 27 até o dia 4, vai ter tipo uma central do criativo, lá também vai dar pra você, vai ter um campinho pra você jogar uma bola ali e vai ter também um modo por tempo limitado chamado Arena Loucura, que vai ser 8 versus 8, vai dar pra você ganhar ouro eliminando jogadores, e é isso, é aquele 8 versus 8 que já tem hoje em dia ali pra gente tá jogando, que eu até trouxe o vídeo pra vocês outro dia, é a mesma coisa, só que na versão ali, né, de futebol, alguma coisa assim, deve ser um estádio, alguma coisa assim do tipo. Fora isso daí, também fala pra gente sobre o campeonato do Neymar, no dia 28 de abril, né, na quarta-feira, um dia depois da atualização, vai ter um campeonato bem provável que seja das 18h às 21h aqui no Brasil, e você vai ter a chance de ganhar um par de chuteiras personalizadas, inspiradas na forma primal do Neymar, Canarim, então nessa forma aqui, tá? Então, tentem ali de tá jogando, e também, além disso, você pode ganhar os emoticons giradinha, que é esse emoticon aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês bem no cantinho, então você pode tá ganhando esse emoticon aqui também, tá? E é isso, por enquanto é isso, eu vou tá tentando mostrar pra vocês a regra oficial do campeonato, porque eu tô clicando aqui, e tá dando o erro aqui, né, fartbook é sempre assim, então não tá indo, mas se até a hora que eu for postar o vídeo for, eu coloco pra vocês as regras ali, e quem vai tá ganhando esse emoticon? E aí